Música Você já ouviu falar em caminhada nórdica? Ela surgiu como esporte de verão nos países do norte da Europa e recentemente começou a se propagar pelo mundo. Na URGS, essa caminhada é oferecida como atividade de extensão e é organizada pela Escola de Educação Física e Dança. Seu desenvolvimento tem contribuído para o condicionamento físico de vários idosos. O meu contato com a caminhada nórdica foi em 2008 quando eu fiz uma seleção para pós-doutorado no laboratório de Rovereto na Universidade de Verona, na Itália. Lá eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto e eu desenvolvi um estudo sobre a biomecânica e a fisiologia da locomoção de professores que praticavam essa atividade física e a partir daí eu trouxe para o Brasil essa ideia e ficou guardada como uma ideia, mas que eu não consegui colocar em prática até quando eu recebi o contato da minha estudante que foi depois mestranda minha, a professora Elri Monteiro que é a supervisora hoje do projeto e me convenceu de a gente aplicar a caminhada nórdica com pessoas com Parkinson. E o meu projeto inicial era propor um treinamento de reabilitação de caminhada para pacientes com doença de Parkinson. As melhoras, os benefícios assim, são incríveis. Alguns resultados funcionais, alguns testes de mobilidade funcional de caminhada alguns pacientes iniciaram o teste com dois minutos num teste do TUG, que é um teste de sentar e levantar em três metros eles faziam inicialmente em dois minutos e após o período de treinamento de seis semanas com a caminhada nórdica, eles passaram a fazer em 12 segundos então isso representa uma mudança muito significativa na atividade de vida diária desses pacientes. O resultado do projeto foi um sucesso tanto no aspecto acadêmico, quanto no aspecto clínico os pacientes melhoraram muito os resultados da pesquisa da mestranda Elri também foram muito promissores e esse projeto começou a ampliar seus horizontes. Esse projeto, ele inicialmente começou para sujeitos com doença de Parkinson aí tem uma avaliação anterior, eles têm que começar a caminhar mas mesmo com pessoas num nível mais grave da doença a gente conseguiu fazer um trabalho eles começavam fazendo dois passos e paravam, etc. A gente conseguiu trabalhar com eles também. Bom, eu recebi uma recomendação de um amigo que já estava fazendo a caminhada e como eu tinha parado definitivamente, me aposentei definitivamente eu resolvi fazer, já que para não ficar muito tempo em casa sem atividade física nenhuma, né? Então, a partir daí eu vou para o terceiro ano já da caminhada e é uma coisa que está me fazendo muito bem. Eu tenho um parque que são há 12 anos em dificuldade de caminhar, né? Então, a minha hora de cá ajuda a coordenar o movimento das pernas. Bom, eu fiquei sabendo através de uma amiga que começou a participar, né? E realmente, daí eu fui para ver como é que era, né? E gostei bastante. A gente acredita que essa marcha ela é um instrumento de melhora do paciente mas ela também pode ser utilizada como uma alternativa de atividade física. Então, dependendo do estado em que o paciente está ele pode usar o treinamento como também fazer a caminhada nórdica como uma atividade física. E agora o projeto também está estendendo para pacientes neurológicos. Então, a gente tem pacientes com ataxia cerebelar chegando agora com algumas alterações mesmo neurológicas. Então, o projeto está se expandindo também para diversas populações. O projeto, ele tem um impacto social muito forte, né? Muitos eles pararam de fazer algumas atividades assim, que eles não faziam mais hoje em dia daí eles voltam a dirigir, viajar ter uma vida normal, assim, isso. Eles começam a melhorar o quadro depressivo que eles chegam aqui. Eles se organizaram como uma família eles organizaram viagens em menos de um ano, viagens para a serra tinham atividades de encontro, etc. Foi uma espécie de reintegração social deles. E hoje é um projeto de extensão permanente que faz parte de ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade. E as managerias recebeu oferta e educações. E a baixa dos trabalhos ou um . Bem, um projeto de extensão permanente fica às vezes uma crise da liquideira Obrigado.